Assalariado não consegue meter um shape, essa é a verdade. Não, essa não é a verdade. Assalariado consegue meter um shape sim, tanto é que consegue ficar gordo. Gordo é o quê? Comer mais do que o seu corpo precisa. Então se você tem dinheiro pra comer mais do que o seu corpo precisa, você tem dinheiro suficiente pra jogar pra dentro exatamente o que ele precisa. E fazer aeróbico, você não precisa de dinheiro pra fazer aeróbico. Você pode correr na rua, você pode subir escada de um prédio, qualquer porra, ladeira, se virar nos 30. Então isso não é desculpa. Agora, se você disser pra mim que assalariado não vai ficar monstro, aí eu concordo com você, não vai mesmo. Não vai, a não ser que ele pegue todo o salário dele, mora debaixo da ponte e compra tudo de comida e veneno. Aí quem sabe ele consegue ficar monstro, vai ser um morador de rua gigante. Essa é a verdade, irmão. Agora, shape você consegue botar sim. Toma Deus ganha nessa cara.